E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um Get Ready With Me. E eu não sei falar inglês, enfim, eu vou num barzinho com umas amigas e vou fazer uma maquiagem bem rápida, demorou 20 minutos. Eu vou começar com esse primer aí da Vult e eu passei demais, não precisa passar tudo isso. Só passei bastante pra garantir, porque eu ia pular, dançar, eu ia num barzinho esse dia aí que tinha uma baladinha. Então tinha que ser uma maquiagem que durasse bastante, né, e que não fosse escorrer com suor. Então beleza, passei o primer da Vult, espalhei por todo o rosto. Como vocês estão vendo aí, demorei bastante. Bom, depois disso, o próximo passo é a base. Só que aí é aquela história, como a base não é muito do meu tom de pele, Então eu misturo duas, que no caso é essa aí da Beauty Emotion, que é a Bad Nude. E eu misturo ela com a Ivory 3 da Mary Kay. E eu tô um pouco rouca. Então eu misturo as duas. No fim eu acabei colocando um pouco mais do que tá aí, porque isso aí deu tipo a metade do meu rosto. Quando eu misturo esses dois tons, eles ficam bem legais, bem do tom da minha pele. E eu acho que dá uma cobertura extra, bem reforçada. Aí eu espalhei por todo o rosto. E depois passei mais nos lugares que ficou faltando. Então eu passo por tudo, na olheira, na testa, na boca. Tento não deixar nenhum lugar sem passar. Bom, agora vamos passar o pó. Eu escolhi esse aí da Dylos. Eu gostei bastante desse pó da Dylos. É a primeira vez que eu experimentei. Super recomendo, ele é bem fininho. Ele fica carregado. Bom, depois do pó eu vou passar esse lápis branco, Jumbo. Ele também é da Dylos. O único problema desse lápis é que quando você tá com a pele bem caprichada, ele demora um pouco pra aparecer. Desculpe os barulhos de gatos. Então, o que que eu fiz? Eu passei por toda a pálpebra móvel, subindo um pouco. Pra perto ali da sobrancelha. Sobrancelha. E depois com o dedo mesmo, eu dei uma esfumadinha. Coisa pouca. Só pra não ficar muito marcado esse lápis branco. Ele vai servir de primer pra nossa sombra. Bom, depois disso eu peguei essa paleta... Essa paleta... Depois disso eu peguei essa paleta da Katerine Hill. Escolhi esse marrom escuro. Pra marcar bem o côncavo. Tá parecendo preto aí, mas não é. Um marrom bem escurão. Eu acho super boa essa paleta, porque ela esfuma muito fácil. Então eu passei por todo o côncavo, subindo um pouco. Após isso eu peguei esse roxo embaixo do marrom. E eu vou passar esse roxo na metade do olho, para fora. Então eu usei esse pincelzinho redondo. Não é o pincel mais apropriado, mas eu tava com pressa. Então foi esse pincel mesmo. Às vezes na hora da pressa não dá pra ficar escolhendo muito pincel, não. Então eu fui pegando bastante sombra e depositando ali. A princípio sem esfumar. Bom, agora eu já começo a dar uma esfumadinha, pra não ficar tão marcado. Agora eu peguei essa cor aí, que é tipo um pérola. E eu vou usar essa cor pra passar bem no comecinho do olho. Eu peguei esse pincel de esponjinha mesmo. Então eu fui passando bem ali no comecinho do olho. Não é até metade, é só no comecinho mesmo. E eu tava fazendo esse olho estranho aí, porque tinha caído sombra dentro do meu olho. Tava ardendo. De novo. Aí eu passei. Daí pra misturar as cores, o rostinho com ele, eu esfumei com o dedo. Nada de pincel nessa hora. Bom, agora eu peguei um marronzinho mais claro. Passei de novo no côncavo, com o pincel arredondado. Só pra dar mais uma marcada. Já fui passando e esfumando. Depois disso... Eu peguei um preto. É a penúltima cor da paleta. Ele é um preto com pontinhos meio... Não é colorido, eu não sei. Dourado, meio avermelhado. É bem bonito. E passei só no vizinho externo do olho. Pra marcar ali o vizinho. E aí, ao mesmo tempo que eu já ia passando com esse pincel arredondado, eu já ia esfumando. Próximo passo. Eu usei essa paletinha da coleção Caputino. Da Avon. Peguei o número 1. E usei pra iluminar abaixo da sobrancelha. Então ele é um beijinho. Fica bem discretinho. Eu prefiro do que iluminar com branco. Bom, agora eu peguei o número 2 com o pincelzinho bem fininho. E eu vou preencher a minha sobrancelha. Então, no caso, eu preenchi tudo. E depois eu também usei uma escovinha, só pra arrumar os pelinhos da sobrancelha. Bom, aí eu peguei uma buchinha, dessas de formato de queijinho. E passei ali no canto só pra limpar o excesso. Dei uma esfumadinha de novo com o dedo ali. Que eu ainda achei que tava um pouquinho marcado demais. Bom, o próximo passo é o delineador. O meu é um novo que eu tô testando da Natura. Eu tô achando ele muito bom, só que ele é grosso. Então, qualquer errinho assim, já borra bastante no olho. Então tem que tomar bastante cuidado. Ele não tem o traço firme. Eu faço umas coisas muito esquisitas pra passar o delineador. Seguro em cada lugar esquisito do rosto. Mas enfim. Bom, não vou mostrar os dois olhos, né? Porque vai demorar bastante. Essa é a parte que eu mais tento caprichar da maquiagem, né? Porque um delineador muito torto é tenso. Bom, depois disso, vamos pro rímel. Esse aí é um da Boticário. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é ótimo. Ele tem um aplicador com uma bolinha na frente. Então ele pega bem todos os filhos. Então eu apliquei bastante. Em cima. E também apliquei embaixo. E também passei um lápis roxo da Candice Berenice. Não sei se dá pra ver aí. Bem na linha da água e fora dela. Ele é um roxo bem bonito. Já que a make tava um pouco roxa, né? Resolvi passar. Bom, agora eu vou passar um iluminadorzinho. Esse aí é a Gold, Gold Fashion. Se não me engano, é o nome dele. Ele é da IAS Cosméticos. Então eu passei ali, ó. Bem nas têmporas, como dizem, né? E no nariz. Daí eu percebi que eu tinha esquecido de passar o contorno. E eu gosto muito de passar o contorno antes de passar o iluminador. Então o que eu fiz? Fui passar o contorno depois do iluminador. Sou muito inteligente. Vou usar esse aí, que é o Duo da Vult, tá? Vou usar a cor mais escurinha. Então com o pincel de contorno mesmo, eu vou fazer ali, ó. Bem nas maçãs ali do rosto. E com aquele mesmo pincel que eu usei pra esfumar a sombra, eu vou usar pra contornar o nariz. Eu não tava com um tempo pra ficar muito escolhendo o pincel não, gente. Então vai aqui na mão. Fiz um risquinho bem fininho ali. E depois eu vou esfumar com o dedo mesmo. Eu gosto do contorno, acho fundamental na maquiagem. Faz toda a diferença. Bom, agora eu dou uma retocadinha com a mão mesmo. Agora vamos passar o blush. Esse aí também é da Vult. É o mosaico da Vult. E, meu, ele parece que ele levou chinelada na cara. Bom, essa aí sou eu sensualizando pra tentar mostrar pra vocês como ficou a maquiagem numa luz mais real. Eu gostei, pelo menos ficou um tom bem... Tons arrochados, né? Achei que ficou bonito. Porque a minha luz não ajuda muito. Bom, de batom eu vou passar esse vermelhaço aí. Se não me engano, esse aí é o balé da Vult. Da Vult, não. Esse aí é o balé da Darlos. Ele é aquele batom mate. Eu sou doida, né? Com pressa querendo passar batom vermelho. Enfim. Não adianta. Eu gosto bastante de batom vermelho. E pra mim não tem muito essa, não. De, ah, o batom não combina com a sombra. Se eu achar que a proposta combina, eu vou botar o batom vermelho com a sombra roxa e ponto. Não tenha muita... Muita frescura, não. E eu achei que essa era a opção ideal. Afinal, se eu fosse beber alguma coisa, dançar, comer, ele não ia sair da boca tão fácil. E aí eu, de novo, fazendo caretas estranhas. Bom, o look que eu escolhi foi esse aí. Essa blusinha da Marisa. Ela é um top cropped. Essa saia da minha irmã. A bolsinha de coruja bem pequenininha. O cabelo eu não fiz muita coisa, não. Eu só prendi no coque e depois soltei. Amei que eu já mostrei pra vocês. Eu esqueci de pôr colar, mas eu achei que ficou bom, assim. Talvez o colar fosse ficar muito formal, não sei. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir. Um beijo.